Olha aqui o que você está fazendo? no peito a eleição no peito já estou dirigindo o resto vamos lá para o que está indo vamos lá para o que está indo o que está indo o que está indo o que está indo agora é que o final vamos lá para o resto O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL